Olá, bom dia. Hoje será comemorado o dia do diplomata em um evento no Palácio do Itamaraty aqui em Brasília. A cerimônia terá início com a formatura de alunos da turma 2013-2015 do Instituto Rio Branco. A presidenta Dilma Rousseff participa do evento. O repórter João Pedro Neto já está no Itamaraty e tem mais informações sobre a cerimônia. Bom dia, João. Olá, bom dia a você, Daniele. Bom dia a todos. Bom, os diplomatas são os servidores responsáveis por promover os interesses brasileiros junto a outros países, fortalecendo a cooperação com parceiros externos e em organizações internacionais, representando o Brasil em negociações com todas as outras 194 nações com as quais o Brasil tem relações diplomáticas e também emprestando assistência a brasileiros que se encontram no exterior. O ingresso nessa carreira se dá por meio de concurso público realizado pelo Instituto Rio Branco, o órgão do Ministério das Relações Exteriores, responsável pela seleção, treinamento e aperfeiçoamento de diplomatas. Este ano, o Instituto Rio Branco completa 70 anos de atuação e ao longo dessas sete décadas, o Instituto já promoveu o ingresso de mais de 2.100 diplomatas na carreira que serviram ou continuam servindo ao governo brasileiro. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, João Pedro, pelas informações. E como ele disse, o Ministério das Relações Exteriores comemora também os 70 anos do Instituto Rio Branco. A instituição é responsável pela seleção, por meio de concurso público e pela formação acadêmica de novos diplomatas brasileiros. O Instituto é uma das escolas diplomáticas mais antigas do mundo e já formou mais de 2.000 diplomatas. O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, OMC, embaixador Roberto Azevedo, falou sobre o papel do Instituto na formação da sua carreira. O Instituto Rio Branco contribuiu de uma maneira extraordinária para a minha formação como diplomata. E não é exagero da minha parte, não. Eu havia, antes do Rio Branco, me formado em engenharia elétrica e conhecia muito pouco do universo da diplomacia quando eu passei no concurso para a carreira diplomática. Antes de entrar no Rio Branco, eu tinha me dedicado basicamente a projetos de geração, distribuição de energia elétrica, análises de curto-circuito. Então, foi no Rio Branco que eu fui exposto pela primeira vez a elementos que estão na base da formação dos diplomatas. Foi lá, por exemplo, que eu adquiri toda a base econômica e jurídica que foram muito importantes na minha carreira. Lá foi onde eu tive a minha primeira aula de Direito. Eu nunca tinha tido uma aula de Direito na minha vida. De Economia um pouquinho na UNB, durante os cursos de Engenharia. Mas, ao longo da minha trajetória como diplomata, eu vim, por exemplo, a me tornar o defensor dos grandes contenciosos do Brasil no sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio. E eu não tenho a menor dúvida que minha formação no Rio Branco está intimamente ligada ao que eu sou hoje. Quantas vezes, ao longo daqueles contenciosos e mesmo durante as minhas atuações nas negociações comerciais, eu me lembrava de coisas que foram... as quais eu fui exposto no Rio Branco. Conceitos fundamentais de Direito Internacional e de Economia mesmo. E tudo isso foi, para mim, fundamental para a evolução da minha carreira e para atingir até a posição que eu atingi isso. Tudo isso, todos esses foram pedaços muito importantes do edifício, blocos muito importantes do edifício que eu construí ao longo da minha carreira. Olá, estamos de volta com informações sobre as comemorações do Dia do Diplomata. Daqui a pouco começa a cerimônia de formatura da turma 2013-2015 do Instituto Rio Branco, com a presença da presidenta Dilma Rousseff. E também no Palácio do Itamaraty haverá entrega de medalhas da Ordem do Rio Branco. João Pedro Neto está no Itamaraty e traz outras informações. João Pedro. Daniele, a Ordem do Rio Branco leva esse nome em homenagem ao Barão do Rio Branco, considerado o patrono da diplomacia brasileira. É a principal condecoração da diplomacia brasileira e pode ser entregue a pessoas físicas ou jurídicas, corporações militares ou instituições civis por serviços ou méritos de destaque. Há cinco graus nessa distinção. O de Gran Cruz, o mais alto, seguido de grande oficial, comendador, oficial e cavaleiro. A previsão é que mais de 200 pessoas sejam condecoradas daqui a pouco pela presidenta Dilma Rousseff, aqui no Palácio do Itamaraty, a sede do Ministério das Relações Exteriores. A presidenta Dilma Rousseff também preside a cerimônia de formatura de mais de 30 novos diplomatas daqui a pouco. Daniele. Obrigada, João Pedro, pelas informações. O Instituto Rio Branco, que é responsável pela formação dos diplomatas, completa 70 anos. O diretor-geral, o embaixador Gonçalo Mourão, que falou sobre o ingresso, ele falou sobre o ingresso na diplomacia. Hoje não há um só diplomata brasileiro, de terceiro secretário ao embaixador, que não tenha passado pelos bancos do Instituto Rio Branco. Foram mais de 2 mil diplomatas formados nesses 70 anos. O Instituto Rio Branco tem um longo percurso, naturalmente, vai se adaptando às realidades do Brasil. E no início era um exame limitado, estrito, realizado no Rio de Janeiro, que foi crescendo naturalmente e foi se expandindo não só geograficamente, mas socialmente também. Hoje o exame de ingresso no Instituto Rio Branco é realizado em todas as capitais dos estados e no Distrito Federal. Para se ter uma ideia, por volta dos anos 90 do século passado, havia cerca de 700 candidatos. Nos anos 2000, nós tínhamos cerca de 2.500 candidatos. E o nosso último concurso, o nosso último concurso, se apresentaram cerca de 4 a 5 mil candidatos. Esse aumento no número de candidatos não significa, naturalmente, nenhuma diminuição no nível de exigência que o concurso apresenta. Até um concurso reconhecidamente difícil e que procura selecionar realmente os candidatos à carreira diplomática de melhor mérito. Os candidatos têm que fazer um grande exame inicial com cerca de 300 perguntas sobre todas as matérias do concurso. Depois têm que fazer cerca de 9 provas escritas, que envolvem cerca de 33 horas de provas e cerca de 44, 45 páginas escritas em cada prova. E daqui a pouco a gente volta ao vivo com a cerimônia de comemoração do Dia do Diplomata. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau!